Quem sabe é Deus, vivo ao Deus dará, vencerei, 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 sempre terei que lutar. Quem sabe é Deus, vivo ao Deus dará, vencerei, vencerei, sempre terei que lutar. É com o machado de Xango que a justiça reinará, axé, 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 salvador, a vida vai ter que mudar. É com o machado de Xango que a justiça reinará, axé, 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 salvador, a vida vai ter que mudar. Quem sabe é Deus, vivo ao Deus dará, vencerei, 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 sempre terei que lutar. Quem sabe é Deus, vivo ao Deus dará, vencerei, vencerei, sempre terei que lutar. É com o machado de Xango que a justiça reinará, axé, 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 salvador, a vida vai ter que mudar. Quem sabe é Deus, vivo ao Deus dará, vencerei, 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 sempre terei que lutar. Quem sabe é Deus, vivo ao Deus dará, vencerei, 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 sempre terei que lutar. Quem sabe é Deus, vivo ao Deus dará, vencerei, 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 vencere